Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo pela Verdade Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Se você já é inscrito e não ativou as notificações Ative também as notificações aí no seu canal Entra lá, vá lá em configurações e ative as notificações Tá bom gente? Que toda vez que nós estivermos postando um vídeo Você será um dos primeiros a serem avisados Tá bom? E assim você não fica por fora de nenhuma história Aqui contada no canal Tudo pela Verdade Envie também o seu relato através do RedRock2013.gmail.com Tá bom? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre Aquele relato daquela senhora Falando sobre o cabeça de ovo O cabeça de ovo que Fala só sobre sexo na reunião Como eu já disse No mínimo ele tem que ter uma formação Para estar dando conselhos ou orientações Às obreiras, aos obreiros E note que as senhoras mais velhas estão de saco cheio Porque estão desrespeitando Porque estão desrespeitando as senhoras Aquelas senhoras talvez idosas Obreiras idosas Que estão na instituição Ilude O cabeça de ovo Não querem saber O negócio dele é falar sobre sexo Ele está na puberdade ainda Ele ainda está na puberdade Ele ainda está com os hormônios A flor da pele Por isso que deve ter perdido os cabelos tudo Deve ser isso, eu não sei Mas ele é especialista em terrorismo É terrorismo psicológico E agora é especialista em sexologia Que os obreiros estão desesperados Eu vi um comentário Eu leio alguns comentários e eu leio Porém não me dá tempo de respondê-los Tá bom gente? Não dá tempo de responder os comentários Então eu li um comentário De uma mulher Ou de um homem Não sei, agora não estou lembrado Ou é de um homem ou é de uma mulher Deve ser de uma mulher Se não me engano é uma mulher Que ela falou Que eu Eu Porque eu coloquei o vídeo Estou mentindo Mais uma mentira Mais uma mentira do caído Vai se converter Pois bem No mesmo dia que eu postei o vídeo No mesmo dia que eu postei o vídeo Veio Um Um e-mail pra mim Falando a respeito disso Falando a respeito Desse vídeo que eu fiz Eu vou ler pra vocês Esse e-mail Diz assim Olá Marcelo Eu sou do litoral De São Paulo Marcelo Sobre essa reunião Que essa senhora Falou Sobre o sexo Foi verdade Então Não sou eu que estou falando aqui Tá? Sobre essa senhora Sobre essa reunião Que essa senhora falou Sobre o sexo Foi verdade Só se fala Sobre sexo É Aqui também Tinha senhoras Que ficaram Escandalizadas É uma pessoa que também Viu Por videoconferência Eu fui Né Ver essa reunião Do sexólogo Cabeça de ovo Bispo cabeça de ovo Eles Não tem nada Para passar Do mundo espiritual Falar sobre a vinda Do senhor Sobre o arrebatamento Enfim Aí ficam inventando Assuntos mundanos Para levar Para dentro Da ilude Por isso Tantos escândalos Marcelo Está Um verdadeiro Caos No meio Dos obreiros É muita Desunião Os pastores Fazem vista Grossa Porque Já perderam O controle Faz tempo E eu estava Conversando com Um amigo meu E realmente Né Realmente Volto a falar Sobre comentários Né Que Uma pessoa Falou Ah Como eu falei Sai Mil e quinhentos Mas entra cinco mil Eu quero que você me prove Que está entrando Porque Se Não Mudar E não vai mudar É lógico que não vai Porque O O Didi O Didi Ele jamais Vai mudar Olha a idade Que esse homem está Né Ele não muda mais Não tem como mudar Não tem como mudar É tanta heresia Na cabeça desse homem É tanta mentira Tanta fraude Tanta porcaria Na mente desse homem Que ele não vai mudar Entende? Então Esse meu amigo Até falou O Didi Vai ter que colocar Nos classificados No jornal Pra estar Contratando Pastores Porque do jeito Que está dentro Da instituição Ninguém mais Vai querer ser pastor Ninguém Os obreiros Estão Ah Cada vez mais Com os olhos abertos Então Didi Te prepara Pra botar Nos classificados Aí do jornal Para Contratar Pastores Te prepara Te prepara Porque O que tem De pastor A semana passada Foi Hoje é sábado Semana passada A esposa De um pastor Me mandou mensagem E disse Estamos saindo Marcelo Estamos saindo Falta pouco Falta pouco E tem mais Um monte Que estão Querendo Sair Porque não Aguentam Mais A pressão Não tem Como aguentar Mais Essa pressão E eu falei No último vídeo Falei Sobre Aquela Ex-esposa Que comentou Fomos chamados Para ganhar Almas E hoje Somos arrecadadores Tudo visa Dinheiro Tudo é dinheiro E isso não vai mudar O Didi Não vai mudar Porque O grande objetivo Dele Antes de morrer É fazer com que A sua família Fique bem E você Obreiro Membro Da Ilude Vê se você escutou bem I-lu-di I-lu-di Tá Essa igreja Que existe aqui no canal Uma Uma instituição Fictícia Que são histórias De pessoas Que viveram Na pele Tá Então o Didi Jamais vai mudar E ele vai ter que Colocar nos Classificados Para que Pastores Venham até ele Ou Mercenários Os pastores Já são mercenários Já são mercenários E nós temos visto Que Muitos estão Abrindo Os olhos Tá Então vamos continuar Aqui o e-mail Os pastores Fazem vista grossa Então Eu estava falando Os pastores De fato de vista grossa Porque eles não podem Tirar os obreiros Obreiro pode fazer O que quiser Eles não podem Tirar os obreiros Tem que ser algo Tem que ser algo Muito grosseiro Para que Eles iam tirar Porque se não Eles não tiram Eles não vão Não vão tirar Ah um pecadinho ali Não vão tirar Porque Estão com falta de mão Mão de obra E quando eu falo De milhares De milhares De milhares De parcela E vai Dar testemunho De bênção Por ter participado De alguma campanha Bênção Sobrenatural Coitado Coitado Desses obreiros E Que eu olho E vejo O quanto São dependentes Destas Mentiras Ilusões Alguns Carregam Consigo O fanatismo Iludiano Iludiano É isso Esse é o problema Que está Entranhado Na mente Desses obreiros Dessas pessoas Infelizmente É isso Que acontece Não tem o que fazer A não ser Eles ouvindo A mensagem Da verdade Você vendo Que as heresias Que existem Dentro dessas Instituições Elas Só te levam Para o abismo Só Para O abismo São dependentes As pessoas Elas são Fisgadas Pescadas Por causa Dos seus Anseios Né Pessoas que Almejam Muitas coisas Querem ser ricas Então Eles sabem Como fisgá-las Deixa eu ver Onde eu parei Só que com certeza Muito breve Terão decepções Porque já estão Mais do que Mais do que Provado Que o mundo Está lá dentro Da Iludi Sobre os Uniformes Minha esposa Já está Desesperada Porque vão mudar Outra vez Os vestidos Das mulheres Que é muito Caro Eles Colocaram Na cabeça De todos Que o uniforme Abençoa Isso é verdade Uniforme É uma benção Como diz A Irmãzinha Da Deus de amor É uma benção Né É uma benção Meu Deus Onde vamos Parar com tantas Ilusões Heresias Tenho a certeza Que a qualquer momento Deus vai tomar providência Porque Já chegou No limite De tanta enganação Não se fala mais De salvação E sim De dinheiro Prosperidade Você tem que ser rico Você tem que glorificar A Deus Pobre Não glorifica Então Nessas instituições Ou você É pobre Ou você É de Deus Né Porque para ser de Deus Tem que glorificar a Deus E tem que ser rico Tem que ser rico Eles falam Tudo isso Nesses bairros Porque o pastor Que vem para esses bairros São os pastores Sem muito conhecimento E não sabe Interpretar a Bíblia Então Fala besteira Todo versículo Que lê É só Sobre dinheiro Realmente Estou Assustado E não sei Onde vamos parar Os grupos É só Exploração Temos que dar Tudo Todo domingo Você também Você Também Tem que guardar Algum dinheiro Porque tem algo Para pagar E cobram Como se tivesse Comprado Cobram Como se fosse Obrigado a dar Vou parar Porque a coisa Está Assustadora O povo Vai em busca De ilusão Achando Coitados Que deram 100 reais E Deus E Deus vai Enriquecer Por ter sido Fiel E cumprir Com o envelope Meu Deus Aonde vamos parar Um abraço Marcelo Infelizmente É isso que tem Acontecido O evangelho O evangelho Da barganha O evangelho Da prosperidade O evangelho Que não tem Nada a ver Com o messias Não tem nada a ver Com o criador Não tem nada a ver Com o evangelho Verdadeiro Do messias E dos apóstolos Estaremos sempre aqui Combatendo As mentiras E falando a verdade Sempre em busca dela Sempre em busca Dessas verdades Se você tiver Um relato Me envia Através do RedRock2013 Arroba gmail.com Tá bom? Me envia o seu relato Se você gostou Desse vídeo Compartilhe ele Envie para quem Você conhece Envie para As pessoas que você Indique o canal Para algumas pessoas E se inscreva Se você Ainda não É inscrito E um recado Para o Didi Didi Já vai preparando Aí Um jornal Um anúncio No jornal Para Chamar Empregados Para chamar Mercenários Porque O que você tem Aí dentro Você Maltratou Massacrou Durante Anos e anos A fio Hoje Eles estão Acordando E é assim Que o baile Que o baile Segue É assim Que a banda Toca Um forte abraço Gente Até o próximo vídeo E aí Vamos lá.